Muito boa tarde a todos. Com amparo no parágrafo 1º do artigo 125 do Regimento Interno e de acordo com o ato da presidência número 003, declaro abertos os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Educação, Cultura e Desporto referente à terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Em cumprimento ao Regimento Interno, abro as inscrições para os cargos de presidente e de vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Antes, quero fazer o registro aqui da presença do deputado Fernando Krenin, da deputada Luciane Carminati, do deputado Ismael de Santos, do deputado Vicente Caroprezo. Agora sim. Senhor presidente, registrar minha presença, deputada Ana, por favor. Ah, pois não, não estou visualizando. Deputada Ana Campagnolo, registro a sua presença. Deputado Silvio. Opa, não tem como não vê-lo, deputado Silvio. Deve que, bem assim, nós temos 100% do quórum, todos os membros integrantes desta comissão estão presentes. Estão abertas, então, as inscrições para os cargos de presidente e de vice-presidente desta comissão. A palavra está em aberto. Geraldo, senhor presidente. Pois não, deputado Ismael de Santos. argumentando o deputado Cobalchini, pela sua experiência notória e também idade, acho, deputado Cobalchini, conduzindo os trabalhos de abertura de instalação da nossa comissão de educação. Não há dúvida, uma das comissões mais importantes, sem nenhum demérito, às demais, por tudo que a educação representa para nós, em especial para o Estado de Santa Catarina. Eu, se me permite, senhor presidente, não sei se já está aberta essa possibilidade de fazer uma proposição para a liderança da comissão, é possível? Sim. Eu gostaria de fazer a indicação, então, da deputada Luciana Carnati para continuar na presidência pela sua experiência, pela sua sensatez e sensibilidade aos assuntos, não só do magistério, mas a educação em todas as suas questões do ponto de vista estrutural, dos mais de 500 mil alunos da nossa rede estadual de ensino, pela forma como conduziu os trabalhos nesses últimos dois anos. Eu quero ratificar aqui e propor o nome da deputada Luciana para a presidente e o nome do deputado Kowalchini, que também já comandou esta comissão para a vice-presidência. É a minha sugestão. Muito obrigado, deputado. Senhor presidente. Pois não, deputado Vicente Carapresi. Eu quero também referendar as palavras do deputado Ismael. Nós estamos à frente de um problema grave de saúde pública que envolve todos os setores da administração e da vida humana e nós precisamos de pessoas com alto conhecimento da pasta da situação para nós enfrentarmos os desafios imediatos, de médio e de longo prazo, mas principalmente os imediatos. São inúmeras as salas de aula e as escolas que já estão com problemas devido ao alto índice de contaminação, então nós precisamos sim de ter uma pessoa que é referência tanto aqui no Estado como no Brasil e com a vice-presidência sendo ocupada por um ex-presidente dessa comissão e tenho certeza que nós estaremos bem conduzidos, sem demérito a ninguém, todos nós somos iguais, cada um tem o seu conhecimento, mas nesse momento nós não podemos prescindir de experiência e é isso que nesse momento se faz necessário. Então, eu voto com a Luciane Carminati e o senhor Valdir Cobalquini. Obrigado, deputado Vicente, continua aberto e se não houver mais sugestões, nós vamos então à votação. Seu presidente. Deputado Silvio Trevec. Ainda, presidente, nesse momento, daqui a pouco, daqui a alguns instantes será eleita a presidente. Mas eu não podia deixar de me manifestar, primeiramente, deputado Valdir Cobalquini, meus colegas deputados Fernando Kreling, deputado Ismael dos Santos, em especial a deputada Luciane Carminati, doutor Vicente, que acabou de se manifestar. Primeiro que é uma satisfação muito grande poder retornar a esta comissão depois de muito tempo. Lembro-me que no primeiro mandato participei da comissão de educação. É uma comissão relevante em qualquer fase dos andamentos aqui na Assembleia Legislativa. mas, principalmente agora que nós estamos passando por esta pandemia do Covid-19, e que há uma polêmica, vamos dizer assim, para não dizer outra coisa, diante desta situação de volta às aulas, de não volta às aulas, há projetos aqui em debate bastante polêmico de aulas frequentadas em casas e nas residências e tudo isso é muito, eu diria assim, muito ver para tomar uma decisão, nesse caso especial, de uma decisão da comissão ou da própria Assembleia, de, sem ter detalhado ou de saber como isto vai funcionar, quem pode ensinar os filhos em casa, quem não pode, quer dizer, uma situação em que nós temos o pai, a mãe trabalhando, como que vai ensinar o filho a tomar conhecimento? Talvez alguns possam, outros não. É muito polêmico, apesar de ser uma alternativa, mas penso que isso ainda tem que se aprofundar muito. Então, por outro lado, fazer parte desta comissão, da qual eu entendo que a educação como conhecimento é o que nos trouxe até esse momento, deputado Ismael. Nós estamos aqui porque buscamos conhecimento e alguém nos transmitiu esse conhecimento. E nós também tivemos a oportunidade de levar o conhecimento a tantas crianças, a tantos adultos. Eu recomecei meus estudos com 18, melhor, com 19 anos de idade e eu recomecei a fazer a quinta série, trabalhando durante o dia, estudando à noite e sou muito grato por isso. Mas, ao mesmo tempo, quem buscou conhecimento não pode reter o conhecimento, ele tem que transmitir para que outros possam ter progressão na vida. Então, quero me congratular com todos e dizer que vou me dedicar, me empenhar nesta comissão com os demais colegas. Sou muito grato por estar participando e, antecipadamente, mesmo que o deputado já não tenha colocado em votação, mas meu voto, sim, será para tanto a deputada Luciane, que é uma pessoa do ramo, que conhece, que fez aqui grandes debates nesta casa e que vai ter uma missão, certamente, num ano difícil, mas com capacidade e conhecimento que tem de conduzir a comissão com maestria, como sempre foi do seu perfil e do seu comprometimento com a educação. Então, meu voto para a deputada Luciane e para o nosso vice-presidente Valdir, como disse o deputado Vicente, Cobalquini. Muito bem, deputado Silvio, muito obrigado. Colho, então, o voto do deputado Ismael de Santos. Voto na nossa proposição, deputado da Caminati para presidente, deputado Cobalquini para vice. Obrigado, deputado Ismael. Deputado Fernando, crerem? Voto sim, minha presidente Luciane Carminati, vice. Valdir Cobalquini. Deputado Vicente, caro preso? Sim, senhor presidente. Como vota a deputada Luciane Carminati? Voto sim, senhor presidente. Eu como presidente e vossa excelência como vice. Deputada Ana Paula. Boa tarde, colegas. Mais uma vez eu devo repetir o mesmo voto que fiz no início, no início da legislatura, dois anos atrás. Eu tenho uma resistência muito grande em atribuir voto favorável à presidência de qualquer de qualquer comissão, relatório, comissão especial, a um deputado que seja do Partido dos Trabalhadores, por uma divergência ideológica que é bem conhecida. Encontro, claro, entendo o acordo de líderes, mas nunca me manifestei favoravelmente a esse acordo, principalmente depois daquilo que é assunto puxado pelo deputado Silvio, a condução que foi dada ao projeto de lei do deputado Bruno de Souza, do deputado Bruno de Souza, que trata sobre a questão do homeschooler, da educação domiciliar. Santa Catarina é o primeiro estado em número de famílias que aderiram a esse modelo de educação e já há dois anos estamos aguardando essa tramitação. com todo o respeito ao deputado Luciano Carminati, a todos os colegas da comissão, eu mesma fui muito condescendente, votei todas as vezes favoráveis às diligências. Acho que a maneira com que o projeto do deputado Bruno tem sido tratado na comissão não é uma maneira justa, então apenas para registrar, essas são as razões de, nesse momento, mais uma vez pedir o registro de um voto e abstenção nessa eleição pela presidência, por gentileza. Obrigada. Ok, deputada Ana Campagnolo, eu voto favorável à deputada Luciana Carminati como presidente desta comissão e esse deputado como vice-presidente. Eu declaro eleitos, respectivamente, a senhora deputada Luciana Carminati e esse deputado para os cargos de presidente e vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. A partir de agora, assumo os trabalhos desta reunião a presidente eleita, deputada Luciana Carminati. Eu quero agradecer a condução dos trabalhos em nome do meu vice-presidente, deputado Cobalchini. Também agradecer aos votos dos colegas deputado Fernando Crelin, deputado Silvio, nosso sempre ex-presidente, mas que tem todo o brilhantismo pela sua passagem aqui na casa. Deputado Ismael, que é um grande deputado também. Deputado Vicente, com certeza faremos um trabalho de continuidade na relação entre a Comissão de Educação e a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E também quero agradecer o voto da deputada Ana, que eu acolho, é legítimo, é direito de todos se manifestarem. Eu quero só aproveitar esse momento, colegas deputados, para dizer que, para mim, é resultado de um trabalho, mais do que um acordo de líderes. porque eu já fui vice-presidente da Comissão de Educação quando fui eleita pelo primeiro mandato e também fui aprendendo, aprendendo a conhecer o trâmite, os problemas da educação no âmbito do legislativo. E essa experiência que eu fui acumulando me proporcionaram que eu fosse presidente nos dois anos anteriores e agora reconduzida e reconduzida com tamanho reconhecimento aqui. Porque eu acho que, eu quero dizer, para mim, é de muita gratidão isso. Os colegas deputados são muito importantes para mim, a manifestação de vocês, olhando para o trabalho da gente. Para quem não sabe de onde eu venho, eu sou professora da rede básica, fui professora da rede básica municipal em Chapecó, concursada. Primeiro, comecei minha carreira como ACT, como a maioria dos professores. Contratada, fiz concurso, passei, atuei um grande tempo em uma escola de periferia muito pobre. Depois, então, eu fui secretária municipal de educação em Chapecó, vereadora eleita, por conta dos educadores, a pedido dos educadores, e, posteriormente, eu coordenei todo o movimento de implantação da Universidade Federal da Fronteira Sul, quando o ministro Haddad era ministro e o presidente Lula abriu a possibilidade de se implantar em novas universidades no país e nós apresentamos o projeto e temos a nossa segunda federal em Chapecó, um modelo extraordinário de três campos e mais de 90% dos alunos da escola pública. Essa foi uma marca que nós conseguimos produzir. Depois disso, eu coordenei a implantação da medicina nessa universidade, que é um baita desafio, porque você levar um curso de medicina é quase o orçamento da universidade toda. Foi um trabalho de muito tempo e a gente conseguiu levar a medicina para a Chapecó. Bom, eu quero destacar isso, porque eu acho que o grande desafio da Comissão de Educação não é negar o debate, mas é a gente respeitar os processos internos de discussão e, neste caso da educação domiciliar, eu não me furto do debate, mas na Comissão de Educação ele entrou metade do ano passado, no momento de pandemia. Então, a gente precisa ser justo e fazer o devido debate aberto com todos, com as famílias, mas com quem também entende que essa modalidade não é adequada. Afinal, vivemos em uma democracia e vamos respeitar essa construção. Mas eu quero destacar aqui, neste momento, o que eu acho importante, o que nós fizemos nesses dois anos. Porque hoje eu fui tentar sintetizar o que a gente fez e acho que nós, deputados, trabalhamos demais e divulgamos muito pouco o que a gente faz. Eu quero destacar aqui algumas ações. Primeiro, construímos uma relação muito de cobrança, de construção, mas presente junto à Secretaria de Estado da Educação. Porque, afinal de contas, por aqui passa, sobretudo, a organização e a normatização da rede de educação estadual. Também eu integro, representando à Comissão de Educação, várias outras comissões que dialogam com a sociedade. O SEMA PESC, que é uma comissão de estudos e monitoramento de todos os planos municipais de educação e o plano estadual. Nós fizemos seminários em todas as regiões para dizer para os vereadores que eles têm que fiscalizar o cumprimento das metas de cada município e conhecer. Fórum Estadual de Educação, nós representamos a Assembleia. Fórum Popular de Educação, vários GTs de monitoramento, aliás, vários grupos de trabalho por conta da pandemia. Eu integro, representando o deputado Vicente também, o ano passado, no segundo momento, também entrou representando a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E nós passamos o ano inteiro, deputados, produzindo protocolos, diretrizes, para que, quando fosse autorizado a volta presencial, nós tivéssemos uma regulamentação, que é o distanciamento, que é não trocar o material, tudo o que está no Decreto 1.153 e nos protocolos que as escolas estão elaborando, foram essas comissões que produziram, com a rede privada, com a rede pública, educação básica, enfim, todas as modalidades e níveis da educação. Uma outra grande luta, a defesa do artigo 170, que esta Casa aprovou, e que a cada ano vem o debate, tem que diminuir os recursos para a Bolsa de Estudos. Nós estamos lá, junto com as universidades comunitárias, fazendo essa defesa e esse diálogo com o governo. O debate, deputado Vicente, do Decreto 10.502, que este Estado foi protagonista no país, nós fomos um dos primeiros Estados a se colocar contra a política nacional que retrocedia a inclusão. Santa Catarina foi protagonista, uma bela audiência pública no ano passado, junto com a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e documentos foram protocolados, junto a conselhos, MEC, enfim, colocando nossa posição. Há cobrança sempre de mais chamamento do concurso, porque nós temos uma lei que obriga o Estado a respeitar, no máximo, 20% de ACTs. E aqui em Santa Catarina nós chegamos a ter metade, 50% ACTs, 50% concursados. Hoje nós temos resultado de um grande trabalho dos colegas deputados e desta comissão. Nesses últimos dois anos, o governo Moisés e o secretário Natalino chamaram quase 3.500 professores especialistas e a esses. Tem que reconhecer isso, mais professores concursados. Também quero falar de algo que eu tenho muito orgulho, porque foi este parlamento que construiu quando não existia. Nós criamos o primeiro fórum das comissões de educação das Assembleias Legislativas no país. Em 2019 aconteceu aqui o primeiro encontro, no ano de 2019 ainda, o segundo no Mato Grosso. O ano passado, se não tivéssemos a pandemia, nós faríamos no Ceará. E o que nós conquistamos nessa instância? Nós colocamos Santa Catarina no debate nacional, porque hoje se escuta os deputados federais e senadores na educação e nós. Ninguém escuta. O MEC passa batido. Então, nós criamos este fórum que fez toda a interlocução sobre a aprovação da lei do Fundeb, financiamento da educação, e depois a regulamentação. E agora, exatamente amanhã, eu comunico a todos aqui, que nós temos uma jornada nacional em Brasília acontecendo por provocação deste fórum que eu iniciei para levar os deputados dos estados, das comissões de educação a debater com a Câmara, Senado, Comissão Mista de Orçamento da Câmara Federal, Ministério da Educação, STF e Defensoria Pública da União, a vacinação dos trabalhadores em educação, que já conseguimos o apoio dos governadores, numa carta, e do Fórum Nacional dos Prefeitos. E aqui nesta casa tem um projeto de lei da bancada do PT tramitando. Amanhã, por iniciativa nossa, 23 estados e oito partidos políticos diferentes batendo nessa tecla. Esse é o nosso papel, é elevar o patamar da comissão de educação para ser reconhecida e ser protagonista. Então, eu ainda falo, o que está em andamento para este ano? Nós temos o GT, um grupo de trabalho, que está discutindo com a Secretaria de Educação uma lei que deve vir para esta casa para criar o cargo de segundo professor. Porque tem uma coisa que eu sempre digo, nós que temos filhos ou netos, sobrinhos na escola, nós não admitimos que os nossos filhos não tenham professor habilitado. Vem cá, Vicente. E os alunos com deficiência? Não têm esse direito? E qual é o perfil desse professor? Então, nós queremos e estamos discutindo com o governo também o concurso para o segundo professor. Também construímos uma relação de muito respeito, vossas excelências podem averiguar isso, junto ao UNDIME, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, na figura da professora Patrícia, que é secretária municipal de Educação de Blumenau. Nós temos um contato permanente para discutir a educação nos municípios, que é fundamental. E tenho a grata satisfação de concluir dizendo que também temos um grande apoio, parceria, diálogo com o Conselho Estadual de Educação. E, para isso, depois eu vou presenteá-los com uma obra magnífica que vossas excelências vão gostar. Termino dizendo que nós também protagonizamos na Comissão de Educação um debate inédito no país, que está também tendo muita adesão, que é escola é lugar de ciência. Escola talvez seja o único lugar no mundo que se discute no âmbito da ciência, se os professores estiverem preparados. Faço essa ressalva. Criamos esse debate com a parceria da SED, da UNDIME, também dos Institutos Federais, Universidades, FAPESC e SBPC. E também iniciamos um debate com relação à saúde dos trabalhadores em educação, porque o mundo mudou, as tecnologias estão aí e muitos não cuidam do ser humano, que é o professor, que precisa se readequar, se adaptar. Eu deixei o livro por último, porque esta obra que vossas excelências vão receber e os deputados que não estão aqui, eu já mandei para o deputado Vicente, não sei se já recebeu no seu gabinete, deputado, e vou encaminhar... Deve ter recebido o presidente. Sim, aqui tem um ofício em nome do Conselho Estadual de Educação e da Assembleia. E este livro que foi produzido, ele foi produzido, depois eu encaminho, perdão, para a deputada Ana, deputado Fernando, que não está mais aqui, o deputado Cobalchini, e todos os demais deputados vão receber. Esta obra veio a partir de uma proposição do Conselho Estadual de Educação, para garantir que as nossas escolas centenárias não se percam na memória. Quando veio a proposição, eu apresentei ao deputado, o presidente Júlio Garcia, que imediatamente acolheu a sugestão, e eu entrego a vossas excelências um trabalho magnífico. Todas as escolas estaduais vão receber, exemplares das demais escolas. E ela é um compilado das escolas centenárias, com um pequeno histórico. Eu fiquei muito feliz com essa obra, porque, além dela ser muito bem feita, e eu quero aqui agradecer a comunicação da casa, que fez um trabalho fenomenal, mas também dizer que, assim como precisamos valorizar as pessoas de mais idade, as nossas escolas também precisam ser valorizadas, para não se perder no tempo. Então, essa parceria, uma das parcerias que, concretamente, aqui eu simbolizo na entrega do livro, que foi feita com o Conselho Estadual de Educação e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então, eu agradeço aqui muito mesmo, agradeço aos servidores da comissão, das comissões, que estão sempre prontamente, gentilmente. Agradeço toda a equipe de comunicação desta casa, que nunca me faltou, que sempre foi muito solícita em tudo o que pedimos e fizemos, e eventos, e matérias, enfim. Agradeço aos colegas deputados e desejo muito que este ano a gente tenha a sabedoria para conduzir os debates, como o deputado Silvio falou. Nós temos grandes temas a discutir. O que mais me preocupa nesse momento, com certeza, é o retorno seguro às escolas, dado que nós estamos numa condição de pandemia gravíssima em nosso Estado. Temos esse tema que é preocupante, e, é claro, todos os demais temas, como a valorização do magistério, tecnologia, as obras que precisam andar. Enfim, muito obrigada e agradeço, e, com certeza, vou retribuir com muito trabalho. E façam uma boa leitura. Obrigada. Senhora Presidente, senhora Presidente, eu queria me manifestar. Sim, desculpa, deputado. Antes de encerrar, senhora Presidente e senhores deputados, que fazem parte da Comissão de Educação, esses dias, na realidade, a semana retrasada, eu fiz um pronunciamento duro a respeito de uma escola que está sendo construída pelo Estado há 10 anos. uma obra portentosa que o seu contrato teve 12 aditivos que o Estado, em determinado momento, retirou a guarda da escola, a vigilância, e essa escola foi motivo de depredação, vandalismo e roubo, furto. Afinal, a escola está parada ainda lá. 10 anos depois, uma escola que deveria estar suprindo a rede pública da cidade de Jaraguá do Sul. Nós lamentamos que, não apenas nessa escola, mas em muitas do Estado, a conservação esteja com problemas. E acho que esse é um grande assunto, senhora Presidente, de nós abordarmos o Estado em que estão as escolas do Estado e também a própria existência de ensino fundamental sob a tutela do Estado ainda, que é algo praticamente inadmissível, com esse trâmite burocrático que trava a manutenção das escolas e realmente o gerenciamento do serviço de educação que só vem em prejuízo da sociedade. Acho que, então, são grandes temas que nós temos que abordar e eu tenho certeza de que a educação, a Comissão da Educação será altiva, independente e chamará quem de direito para um grande debate para que nós possamos deixar não apenas a manutenção da escola, mas o gerenciamento em geral da educação, principalmente do ensino fundamental, fluir com maior razão, fluir com maior possibilidade de êxito, porque, assim como está, nós temos que rever o que está sendo feito. Obrigado, senhora Presidente. Obrigado, senhores deputados. Se me permite, presidente? Sim, deputado Ismael. Eu acho que é um tema que a gente tem debatido ao longo do ano passado, é que esse ano, com muito mais força, e eu vou ser aqui embaixador dessa temática, que é efetivamente a questão da vacinação do magistério da rede pública estadual. Acho que Santa Catarina, eu já disse aqui, repito, o próprio secretário André Mota garantiu, há 300 milhões reservados para a compra de vacina, e eu quero ser o defensor aqui, tenho certeza, da comissão, para que esse recurso seja investido. Hoje eu recebi a notícia triste de que em Brumenau, na rede municipal, 98 professores, 99 professores com coronavírus. Mais do que nunca, é preciso que haja bom senso e eu faço um apelo aqui ao governo Moisés, ao nosso secretário de Saúde, ao secretário de Educação, nosso colega deputado Vampiro, para que efetivamente, eu sei que é um plano nacional de imunização, mas vamos lá, vamos ser protagonistas, por que não criar essa barreira de proteção em Santa Catarina? E, por último, parabenizar por essa belíssima obra, a Escola Centenar de Santa Catarina, eu estava vendo duas aqui que me chamaram a atenção, claro, da cidade de Oronací, Brumenau, o colégio Dom Pedro II, o colégio Santo Antônio, centenário, mas também um colégio da Giana, onde eu estudei, o colégio de Ocesano, que também é centenário, e por lá passei. Obrigado. Então, eu quero só fazer a menção, eu acabei esquecendo nesse relato, já conversamos com o deputado Mauro de Nadal, nosso presidente, e encaminhamos da seguinte forma, bom, daqui a algum tempo teremos mais Escola Centenária, certo? Então, o presidente já autorizou para que o livro seja digitalizado e constantemente atualizado, para que a gente tenha também essa memória, então, esse livro impresso será transformado em PDF, e-book, e depois atualizado a cada centenário. Então, é uma boa ideia, agradeço ao presidente Mauro, que também, logo de cara, já concordou e ficou encantado com o trabalho, com a obra. E eu também quero responder ao deputado Vicente, já fiz uma conversa rápida com o secretário Vampiro, e ele me pediu, me dá uns dias, que eu assumi, logo que ele assumiu, me dá uns dias que eu quero ir na Comissão de Educação pautar o tema das obras das escolas, porque o secretário vai nos apresentar uma nova proposição de como fazer a gestão dessas obras para não acontecer esse absurdo que o deputado Vicente falou, e que o tempo todo eu, como presidente, recebo reclamações de escolas, por parte, inclusive, dos deputados, escolas que estão com obras paralisadas. Então, quero também mencionar isso, e, desta forma, não havendo mais quem queira se manifestar, eu agradeço a presença de todos e encerramos a primeira reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa dos Anos de 2021. Obrigada. E 22. E 22.